Este programa é livre para todos os públicos. Música Pronto, estamos começando e a Lúcia chegando aqui, coisa boa. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Começando o Paralelo 30 dessa segunda-feira, 19 de novembro. A temperatura em Rio Grande chega aos 19 graus, a sensação térmica a mesma. Um pouquinho abaixo dos 19, 18,4 graus. E a umidade relativa do ar, 49% é a informação da estação meteorológica da praticagem da Barra, do Rio Grande. Iniciando a nossa edição mensal de direitos animais, já sentíamos falta aqui, Kátia, que a gente andou passando por, e não só, por óbvio, nessa pauta, mas em tudo na vida. Sim. Por alguns percalços, nesses últimos tempos, mas hoje conseguimos organizar a pauta. Kátia fez uma proposta, acho que de fundamental importância, sobretudo nesse momento, que é a gente falar sobre a questão ambiental, quais são os rumos da questão e da luta ambiental nesse Brasil que a gente já está vivendo. E vai, enfim, penso que por outro caminho a partir de janeiro de 2019. Essa foi a proposta da Kátia e o convite feito a Lúcia Nelo também para estar aqui e falar também sobre essa pauta de extrema importância. E a gente agradece muito. Bom dia, bem-vindas, meninas. Bom dia, obrigada. Obrigada, Lúcia, Deca, o Rafa e as meninas e os meninos daqui do estúdio. A gente que agradece. Bem-vinda, Lúcia. Então, a vida é dura, né, e eu agradeço o convite, estava com saudade de vocês. A gente também. Vai fazer algum tempo que eu não vim aqui. E é uma pauta quente, né, literalmente quente, né. Com certeza. É, vi de Califórnia pegando fogo lá, né. É, é isso mesmo. Vi de tempestades na Itália, vi de, né, a pauta ambiental agora ela começa a ganhar com os eventos extremos, uma importância maior que ainda que já tem, né. É, e se fazendo, dando concretude àquilo que se anunciava há uns 20, 30 anos atrás, dizendo que o aquecimento global e as mudanças climáticas seriam a grande pauta, né. Sim, e a gente tem, comentávamos algumas coisas que repercutiram hoje pela manhã, do que conseguimos acompanhar, né, pelas mídias. E aí lembrei de uma das reportagens do Jornal da Manhã, na Rede Globo, que falava sobre a falta de manutenção nas barragens, lembrando dos três anos do crime em Mariana, por óbvio que o enfoque da reportagem foi falar das barragens que estão sob administração do poder público, nunca dando foco nas empresas, como a Samarco, né, que foi a responsável pelo crime em Mariana. Mas, enfim, o alerta para a questão das barragens é de extrema importância, sim, e que mostra, o exemplo de Mariana mostra que, bom, não há, né, até o momento não há uma responsabilização, e o que temos para frente, com certeza, é muito pior, né. É bastante alarmante o que pode acontecer daqui para frente, tendo em vista o que já se ouviu de especulação, de pronunciamentos, né. Então, a gente vai conversar um pouco mais com as meninas sobre alguns fatos, mas também acho que dá uma olhada para essa questão mais macro, né, dos rumos da questão ambiental no Brasil e, como a Lúcia bem pontuou, que não só no Brasil, né. Eu vou pedir uma licencinha rápida para perguntar para a Érica e para o Rafa se eles têm algo que querem anunciar. Eu tenho algumas coisas aqui, mas que eu não quero trazer, assim, reportagens para não tomar muito tempo e talvez dê para trazer só os anúncios, assim, para a gente se atualizar. Eu tenho uns informezinhos rápidos da FURG mesmo, já fazia aqui, informes mesmo da universidade. A ProRetoria de Assuntos Estudantis informa, então, que hoje não haverá expediente externo, tá, devido à realização do sexto Fórum de Assuntos Estudantis Perspectivas para Assistência Estudantil. O evento está acontecendo aí no SIDEC Sul, tá, vai até às 18 horas da tarde e as inscrições podem ser feitas no próprio evento ali. Será fornecido certificado, tá. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail praia.furg.br. E ainda dentro dos informes aqui, a ProInfra, a ProRetoria de Infraestrutura e a Prefeitura Universitária da FURG informam que hoje pode haver falta de água em alguns setores da universidade, aí, devido a limpezas obrigatórias dos reservatórios. As higienizações devem durar o período de três semanas, podendo se estender por mais alguns dias. Qualquer dúvida, favor, entrar em contato aí com a Prefeitura do Campos, que é 32935288, tá, o telefone. Então, fica esse informe também para as pessoas não se assustarem ou se prepararem, que pode faltar água em alguns setores. E é isso. Informezinhos rápidos. Eu tenho dois informes aqui. Um é sobre o EDEA, né, tem aí o décimo EDEA, Encontros e Diálogos com a Educação Ambiental, com a proposta da reflexão desse ano, que é como ser coletivo em tempos de retrocesso. Acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, agora, na Universidade Federal do Rio Grande. Tem ainda, esta semana, a palestra O Batuque do Rio Grande do Sul, História e Influências na Cultura Gaúcha e Brasileira, falando sobre a concepção pessoa no batuque e no cristianismo, corpo, alma e sexualidade. Bem, ministrante, professor doutor Norton Corrêa, debatedor, professor doutor Rodrigo Lensner, da FURG. Acontece, então, dia 21 de novembro, às 19 horas, 7 da noite, na sala 2201 do prédio 2 do Campos Carreiros da FURG. A gente tem mais algumas atividades, mas penso que a gente pode ir trazendo elas ao longo da semana, porque acontecem mais para frente. Registrando que o Novembro Negro, que traz como pauta os 15 anos da Lei 10.639, e o tema Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento, iniciou já, inicia suas atividades aí. E tem o Fórum Novembro Negro, no dia 23, no auditório do IFRS, com a manifestação e resistência da cultura negra nas escolas de Rio Grande. E a gente vai trazendo ao longo do mês, já está trazendo ao longo do mês a programação. A Pietra Dolamita, que já veio aqui algumas vezes, nos mandou aí uma matéria do Diário Popular, de Pelotas, e a manchete é O Fpel forma sua primeira mestre indígena, que é a Pietra. Então, a gente traz essa notícia com bastante alegria. A gente tem outras manchetes aí. Fala, Érica. Eu só queria fazer o convite. Opa! Agora, dia 25 de novembro, domingo, vai ter o primeiro ato cultural Ninguém Solta Mão de Ninguém em São José do Norte. É isso aí. A partir das 15 horas. Bacana, muito bem. A gente tem algumas manchetes que talvez a gente traga para cá, para a discussão de hoje. Uma delas é médicos vindos do Brasil, são recebidos com festa em Cuba. Ou seja, os médicos cubanos que participavam, do Mais Médicos Retornando à Cuba, recebem lá, do governo e do povo cubano, o respeito e a consideração que, por óbvio, merecem. E tem também, acho que a gente pode trazer em outro momento, uma publicação da revista Fórum, que traz ali algumas publicações de um médico, Thiago Silva, onde ele faz uma sequência de tweets e denuncia esquema corrupto de contratação de estudantes de medicina. Aí ele traz, num trechinho ali da publicação, em um dos tweets ele diz, querem conhecer uma história desse problema de falta de médicos no Brasil? Querem saber o que faziam secretários de saúde e estudantes de medicina igualmente corruptos para perpetuar o problema? Querem saber de onde vem uma parte do ódio ao Mais Médicos? Então ele começou a lançar esses tweets, e, nesta sequência de tweets, ele faz a denúncia desse esquema corrupto, que, segundo ele, perpetuava o problema da falta de médicos no Brasil, chamando atenção, por óbvio, a todo esse ódio que, infelizmente, receberam alguns médicos cubanos no momento que chegaram no Brasil, e extremamente reforçado nesse momento durante a campanha e após o resultado das eleições presidenciais. Meninas, 11 horas 12 minutos. É duro falar sobre, mas é a nossa realidade, e a gente precisa minimamente se preparar para lidar com ela a partir de 1º de janeiro de 2019. E isso, por óbvio, que está ligado às questões ambientais. Não tem como descolar uma coisa da outra. O que está sendo encaminhado, comentávamos aqui um pouco antes de entrar no ar, a Lúcia não estava aqui ainda, sobre a questão da possibilidade da fusão do Ministério do Esporte para dentro do Ministério da Educação. Então tem uma série de coisas que estão sendo lançadas que a gente fica sem saber o que vai acontecer. De fato, acho que a sensação do momento é essa. Sabemos que não vem nada promissor, mas não sabemos exatamente em que pé as coisas vão ficar, de que jeito as coisas vão acontecer, porque muitas coisas estão sendo lançadas. Então, para entender isso, não sei se tem como. Faço a pergunta para a Lúcia. Na verdade, esse período de transição está à cara da campanha ainda. A desinformação tem sido a tônica desse processo todo de transição, que gera uma grande inquietação na gente. O nível de incerteza é altíssimo. Essa estratégia de ter os que eu chamo de balão de ensaio, lança uma ideia e vê o nível de repercussão negativa, depois volta atrás. Nós, como universidade, estávamos no Ministério de Ciência e Tecnologia, voltamos ao Ministério da Educação, até ele ser chamado pelo príncipe árabe a acompanhar uma competição internacional de jiu-jitsu, o Ministério do Esporte ia para dentro do Ministério da Educação, agora não vai mais, parece que ele ia olhar. Então, é um movimento que vem sendo feito, na verdade, demonstrando, no mínimo, uma falta de profissionalismo da assessoria de comunicação, né? De deixar vazar discussões que são pertinentes a toda a equipe de transição, em todos os níveis. Nós, no nosso período democrático, estamos acostumados a isso. Troca de governo, troca de diretriz, e há uma comunicação, há um cuidado com a comunicação para evitar justamente esse nível de incerteza. E, bom, isso a gente está percebendo, né? Que não alivia em nada essa minha síntese, que não alivia em nada a incerteza nem o desamparo que, em alguns momentos, a gente sente, em especial na pauta ambiental, né? A pauta ambiental, realmente, ela é estarrecedora, porque o Brasil, ele nunca foi... Apesar de termos um país que tem uma das maiores riquezas ambientais no cenário internacional, o nosso grande patrimônio, a nossa mega biodiversidade, a nossa riqueza mineral, a nossa... e riqueza cultural, né? Somos um país que vivemos com os diferentes em que pese no governo nem sempre tratar bem a diversidade, mas nós somos diversos e somos um país que convivemos pacificamente, o povo convive pacificamente com as diferenças culturais nos grandes rincões desse país em que pese a violência que sofrem os negros, os LGBTs e outras chamadas minorias, mas nós somos diversos culturalmente, convivemos com isso pacificamente nem sempre, né? Sim. Mas, então, esse processo, ele nos dá essa incerteza. Mas o que dá para a gente pensar desse avanço que está, assim, as forças, na correlação de forças, sobre a pauta ambiental, sobre a política, a agenda ambiental estrito-senso, né? Já no governo Dilma, com a Isabela Teixeira, de ministra, já havia uma, digamos, um direcionamento ao desenvolvimentismo, em que pese havia um espaço de diálogo dentro do governo para as pautas da conservação e de fomento a novas formas de produção. e não se barrando o avanço do agronegócio nem do desenvolvimento industrial, mas também fomentando, por outro lado, fomentando essa diversidade, em especial na produção primária, seja agricultura familiar, produção orgânica, agroecologia, e essas outras pautas vinculadas mais ao tema do desenvolvimento social. Então, nós tínhamos uma perda política do ponto de vista do legislativo e das políticas públicas num projeto desenvolvimentista, e a gente aqui em Rio Grande sofreu isso bastante. Mas, ao mesmo tempo, os órgãos ambientais eram fomentados. Havia concursos para o IBAMA e tanto para os órgãos ambientais dos estados e municípios, no sentido de fortalecimento da fiscalização sobre o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Compreendendo, partindo, então, dava para inferir que tínhamos a tendência de ser um capitalismo verde. Sim. Ainda que capitalismo, mas verde. Então, ao mesmo tempo que se tinha um grande avanço da fronteira agrícola, havia um recrudescimento na proteção da Amazônia. As taxas de desmatamento vinham baixando, um controle maior sobre as emissões, uma pauta pesada para o saneamento, ainda que não foi efetiva, mas que havia um desenvolvimento para o saneamento. Então, um controle daquilo que, basicamente, vinha pautando a gestão ambiental, que a gente chama de agenda marrom. Controle de emissões, mas não freando o avanço do sistema capital para cima das nossas riquezas. Aí o pré-sal, a compensação do pré-sal com o fundo soberano, bom, vamos explorar o petróleo, vamos jogar mais essa quantidade enorme de carbono no ar e dar as favas ao aquecimento global, mas vamos ter um fundo soberano. Então, tínhamos políticas compensatórias que permitiam o avanço dessas forças. Hoje, não sabemos. Hoje, não sabemos. Perdemos algumas pautas importantes no Congresso, que foi a rotulagem dos transgênicos, a lei do veneno, que por pouco não se votou, mas acho que na próxima legislatura vota. Eu não gosto de perder de véspera, mas o cenário é... A perspectiva não está favorável. Não está favorável, exatamente. Então, a gente tem essa perspectiva objetiva, aliado a uma redução do Estado. Para a área ambiental e para o capitalismo verde, a fiscalização era central. Então, se eu não tenho um fomento de um modo de produção mais sustentável, eu tenho que fomentar a fiscalização para garantir minimamente o controle daquilo que está expresso em lei. E isso eu acho que, independente de onde ficar o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA está enfraquecido, o Chico Mendes está enfraquecido, e toda a legislação que está em discussão sobre flexibilização do licenciamento, ela está enfraquecida à correlação de força que exige o controle e o movimento no sentido do capitalismo verde. Então, a gente tem uma mistura explosiva pela frente. Independente de quem vai ser ministro, onde é que vai estar o ministro, o que vai ser. Se no governo do PT, tanto Lula e Dilma, o orçamento do Ministério do IBAMA era pequeno. Não dá para dizer que era bom. Não era, não era, mas havia sim, houve sim, um aumento, quase quadriplicou o número de agentes do IBAMA nesse período, entre IBAMA e CMBIL e Sistema Brasileiro de Florestas, no sentido de garantir que o serviço público chegue aonde ele não chega, que é nos rincões mesmo, nos rincões do Brasil, e não no sul-sudeste, mas no centro-oeste, na Amazônia e na Caatinga, onde realmente nós não temos estado. Aqui, nós aqui estamos acostumados a ter IBAMA, nós aqui em Rio Grande, nós conhecemos o IBAMA. E travamos lutas ideológicas com o IBAMA, do ponto de vista da pesca artesanal, bastante importantes nesse período. Mas temos o IBAMA, temos a PATRAN, e em alguns lugares do Brasil nós não temos isso. Então, reflete aí a questão das barragens, reflete ao desmatamento, reflete a não demarcação de terras, porque aí já avança para as outras políticas de territorialização do fomento a esse outro modo de produção, a esse outro modo de vida. Então, realmente, o governo Bolsonaro, ele não... Primeiro, ele não disse a que veio. Então, a gente não sabe o que ele vai fazer, porque ele não disse a que veio, ele só disse que ele é anti-PT. Tá, ótimo, beleza. Ele e mais algumas pessoas são anti-PT, e isso é um direito legítimo. Mas, como um governo que vai governar o Brasil, ele não disse a que veio para essas pautas fundamentais. Mas, assim, sinaliza com a ministra do agronegócio, dando prioridade a ela, sinalizou aquela ida do Ministério do Meio Ambiente para o agronegócio, que, na verdade, é um retorno para os anos 60, que já era assim, né? A criação do IBAMA é justamente para tirar de dentro do Ministério da Agricultura os órgãos todos que formaram o IBAMA, SUDEP, SUDEVIA, Instituto Brasileiro de Florestas, Instituto do Pinho, não lembro todos agora, são cinco. E a própria SEMA, né? Que foi uma criação aí para fazer uma frente... Eu vou fazer um parênteses e contar uma história. Conta. Rapidinho sobre a criação... O Paulo Neto, Paulo Nogueira Neto, que era um articulador da ditadura, articulador ambiental da ditadura. E ele articulou a criação da SEMA, né? Porque o grande movimento que originou o Clube de Roma, a ONU, a Conferência de Estocolmo, em que se chegou nos limites do crescimento, se chegou e... Então, se decidiu fazer uma grande conferência mundial para definir aí quais os limites do crescimento e quem ia crescer e quem não ia crescer. E aí a ditadura e as ditaduras latino-americanas se posicionaram no sentido de que nós vamos crescer, nem que seja à custa da nossa biodiversidade. Sim, né? E o Paulo Nogueira Neto saiu dessa conferência que então esses países tinham que criar suas áreas de meio ambiente. Ele foi o articulador e o criador dessas áreas de meio ambiente e ele funcionava como um articulador político numa estratégia de guerrilha dentro do governo, um governo de ditadura para que se criasse a SEMA, né? E há a história de que a SEMA foi criada, então, pelo Gouberi, em resposta ao movimento da Borregar em Porto Alegre, que incomodava muito as estruturas militares ali de Porto Alegre com um cheiro horroroso da Borregar, né? Quem viveu os anos 70 se lembra disso. Então, a criação da SEMA, ela se deu não pela Estocolmo, mas porque todo mundo incomodava o Gouberi pelo fedor da Borregar no centro de Porto Alegre, considerando que os militares com influência dentro da ditadura eram gaúchos, né? E tinham seus familiares morando em Porto Alegre. Então, reza a lenda. Então, vocês veem que a história da conservação ambiental e da gestão ambiental, se tinha histórias como essa, tinha o Paulo Nogueira Neto, que fazia o que podia no sentido de compor essa pauta. E nós estamos retornando a esse ponto, de fazer o que podemos, de não ser prioridade, de achar que a preservação... Então, começou desde a alteração do Código Florestal e veio vindo, e veio vindo, estamos nessa situação. Todas as flexibilizações que vêm acontecendo já, né? E as pautas que estão no Congresso hoje, de flexibilização do licenciamento, que é o que funciona hoje como gestão ambiental de controle do capital, elas são cinco ou seis projetos que estão... Sim. Ameaça a terras indígenas, ameaça áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas e por aí vai. E por aí vai. São coisas que já estão acontecendo, né? Então, tem muitas comunidades indígenas e quilombolas em alerta, porque... E a gente recebeu alguns relatos de indígenas, de comunidades que estão recebendo visitas, enfim, né? E isso não é nada escondido, isso não é nada velado. Isso foi dito para quem quisesse ouvir durante o período de campanha. Infelizmente, é esse o momento que a gente vive. Eu vou... 11h26 eu vou fazer um registro da participação. Ele escreveu para a gente, era 11h10. Aí agora eu abri aqui o WhatsApp e vou trazer o retorno dele. Vinícius Rocha, o xaropinho. E ele escreve aí, ó. Que bancada linda de ver. Aí ele manda um recado. Lucianello, querida guerreira, tem meu total respeito e admiração. Gosto muito dela. Grande beijo. Aí ele não pode deixar de fazer um carinho no Rafael Debur, que ele diz que ama demais e diz que está nos escutando atentamente sempre. Estamos juntos. Ele diz muito amor e resistência contra esse ódio todo e total despreparo do novo desgoverno hipócrita. E ele manda um beijão para todos e todas aqui. Te amamos também. Grande Vinícius. Queridão, né? Olha aqui, 11h27. Eu vou pedir uma licença. Tu quer fazer algum comentário? Não, pode. Pode ser? Pode, pode. A gente vai para o intervalo. Nem ouvimos a música, mas está bem. É bom a gente começar com o conteúdo no primeiro bloco. E o segundo é um pouquinho maior. A gente já tem mais tempo para fazer algumas trocas. E tem aqui alguns conflitos, muitos, óbvio, mas alguns mais recentes. Tem uma matéria que foi publicada, se não me engano, esse final de semana. Tem no Estadão e Folha de São Paulo também sobre a Tereza Cristina, que é a indicada, a nova indicada para o Ministério do Meio Ambiente por Jair Bolsonaro. Não sabemos se ela assumirá no início da gestão com ele, mas a princípio é ela a escolhida e ela diz que não vê conflito de interesse por manter parceria da sua família com a JBS. E Jair Bolsonaro já disse hoje de manhã em entrevista, assisti, ele dizendo que ela está sendo investigada, mas não há nenhuma... não foi julgada. Ele disse, ela já foi julgada? Não foi julgada. E eu acho interessante que esse discurso caiba agora. Acho interessante. Mas tá bem, eu vou passar isso para o segundo bloco, pode ser? 11 horas e 28 minutos, intervalinho, e a gente já volta. E aí 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 E aí